Em direto do Museu de Cavaleiros, para todo o mundo em OndaLivreFM.net A Rádio OndaLivre vai levar até si uma emissão especial através da crónica A Vida, antes e depois do 25 de Abril, assinalando os 40 anos da revolução Que pôs fim ao Estado Novo e abriu caminho à instauração do regime democrático em Portugal Uma data que marcou um virar de página na história de Portugal E à qual vamos dar especial destaque ao longo da semana que antecede o dia 25 de Abril Ao completarem 4 décadas sobre a revolução de Abril de 1974 Oiça e participe na emissão especial de 21 a 24 de Abril na Rádio OndaLivre Das 10 às 11 horas, com repetição das 17 às 18 Olá, sejam todos muito bem-vindos Como o prometido, hoje dia 21 vamos iniciar as nossas crónicas Comemorativas dos 40 anos do 25 de Abril Conosco temos a professora Inácia Ferreirinha e a professora Helena Gonçalves Ambas professoras primárias e ambas começaram a lecionar antes do 25 de Abril Aliás, a professora Helena começou a lecionar mesmo no 25 de Abril, no ano de 74 Exato, comecei a lecionar no ano relativo de 73, 74, exatamente Como é que era antigamente o ensino, professora Inácia? Até porque ele lecionou há alguns anos, dois anos, sensivelmente, antes do 25 de Abril Como é que era antes? Ele lecionou três anos, antes do 25 de Abril O ensino antes do 25 de Abril era um ensino totalmente diferente do ensino que temos hoje Começando pelas escolas, até os edifícios, as condições eram muito pouco, eram fracas Havia escolas masculinas, escolas femininas No meu tempo já não, eu já lecionei uma escola com salas mistas Já era um ensino misto Havia apenas um professor, no meu tempo também já não era um professor para quatro anos Ainda em algumas localidades, ainda o era Eu estagiei com quatro anos, quatro classes que nessa altura chamavam-se classes Não anos como agora, havia quatro classes Eu já tive alguma sorte em relação a algumas colegas Porque trabalhei apenas com dois anos de escolaridade Embora com turmas muito numerosas Alunos com algumas dificuldades económicas Classes desfavorecidas Como os tempos eram assim, infelizmente Havia gente muito desfavorecida Uma alimentação muito pouco equilibrada Ou até muito pouco Inexistente, em alguns casos Em alguns casos a alimentação não era a melhor Também não era comum na altura também levarem lanche para a escola Porque não havia meios para levar lanche Sim, os nossos alunos, antes 25 de Abril, não levavam lanche para a escola Quantas vezes eles iam com vontade de comer, não é? Não levavam Existia já o leite, já era fornecido o leite às crianças nessa altura Só que não era o pacotinho de leite A professora Helena diz que não Não Na sua escola não Não, eu trabalhava no Conselho de Bragança Aliás, eu vivia em Bragança E não, na minha escola isso não existia Ou seja, não chegava a todas as escolas A professora Inácia Na minha escola havia leite já Dizia-me que foi professora aqui numa aldeia do Conselho Sim, eu fui professora Iniciei a minha profissão no Conselho de Mirandela E depois fui professora numa aldeia do Conselho de Macedo Da qual o meu pai era natural E viviam na altura lá Que é a Sernadela E também a minha aldeia E aí era servido o leite Vinham em garrafas de litro De açuil Leite de açuil Tínhamos na escola um fogão e uma panela E éramos nós, professoras Que aquecíamos esse leite Para ser servido aos meninos Juntamente, até caricato, engraçado Com uma irmã da professora Helena A colega Jesus Que era ela que trabalhava comigo nessa escola E nós aquecíamos o leite E éramos nós, professoras, que o servíamos E os nossos meninos lavavam os copos E tu lavavas a panela E eu lavava a panela porque os meninos não podiam lavar a panela E os nossos meninos também pegavam na vassoura para barrer a sala de aula E eu, professora, também Ajudavam Também outras inerências Vá lá, do ensino antes do 25 de Abril Falávamos há pouco de uma reza Que era instituída, não é? Que teriam que dizer antes Sim E que assentavam nos três jefes, não é? Era uma reza que nós rezávamos Que, portanto, era a reza da triologia Deus, Pátria e Família Todas as manhãs, antes de iniciar as aulas E era obrigatório Ou seja, antes de irem lecionar Antes de, quando acabavam a formação, iam lecionar Fazia parte do... Sim, do nosso currículo académico, sim Aliás, aprendíamos isso na escola de mestério No estágio No estágio Nós estagiávamos no segundo ano de curso Nós já tínhamos uma turma praticamente a nosso cargo Embora a professora orientadora estivesse sempre presente E íamos aprendendo com ela os passos das lições, não é? Que já tudo era planificado Já fazíamos planificação, pelo menos no meu tempo No meu também E na planificação da aula fazia parte... Já, sim, oração da manhã, sim Se posso perguntar, estudava-se onde antes? Era mesmo já em universidades ou havia... Não Estudávamos na escola de mestério primário E nós... E aquilo mais próximo era... Mais próximo era Bragança Depois, mais tarde, foi a Escola Superior de Educação Sim Que passou a ser a Escola Superior de Educação Sim Como é que era também... Professora Helena, como é que era estudar antes... Sendo muito ser mulher e estudar antes de 25 de abril? Olha, eu acho que era muito difícil As pessoas viviam com muitas necessidades Vivia-se mal Havia muita pobreza E quem ia estudar já era quase uma classe privilegiada Aliás, eu tenho um facto... Era caro o professor, além de não estudar? Era Era caro porque aqui em Macedo havia um colégio privado Portanto, tinham que se pagar propinas mensais Ou seja Eu tenho ideia que eram 500 escudos por período E 500 escudos naquele tempo Era muito dinheiro Numa casa como a minha Em que éramos cinco filhos Cinco filhas, neste caso Não era fácil pôr os filhos Era complicado Professora Inácia, no seu caso, como é que era? No meu caso, também Reitero as palavras da professora Helena Dizendo que, de facto, quem ia estudar Já era uma classe, digamos, favorecida E estudar uma mulher, nesse tempo Não era tão comum e tão vulgar como é hoje Tinha-se medo de mandar uma filha Eu ouvia, muitas vezes, a minha mãe dizer Quando eu partia para Bragança Porque eu estudei em Bragança E morava sozinha em Bragança? Morava Não, estava numa casa de família Ir e vir era impensável Não havia os transportes Posso lhe dizer que para ir para Bragança Usava o caminho de ferro Porque a minha aldeia, portanto, cortiços Tínhamos estação de caminho de ferro Usava a automotora Chamada automotora Que demorava uma hora e meia A chegar a Bragança E muitas vezes íamos no comboio Porque queríamos estar em casa Mais algum tempo Mas sabe que ainda era Aquele comboio a carvão Máquina a vapor Demorávamos três horas Para chegar a Bragança Mas que era Bragança Que agora é um trajeto Que se faz em 20 minutos É, é uma coisa surreal Ele ainda não passou por isso Sim, passei enquanto estudante Porque eu estudei aqui até ontem Ao quinto ano Que era assim que se chamava O quinto ano do liceu E depois ingressávamos no magistério Onde fazíamos uma prova de De aptidão, digamos De admissão ao magistério E quem passasse entrava Quem não passasse não entrava Não entrava E então depois é que fui para Bragança Esses dois anos E também me deslocava Na automotora Da que a Bragança Eram uma hora e vinte As professoras primárias E falava também Antes de começarmos Com a professora Inácia Tinham um certo estatuto Eram vistas com um certo estatuto E que falava-me também Contava uma história curiosa Que havia algumas pessoas Que iam procurá-las Para que lhe lessem cartas Ah sim, sim, sim Para que lhessem cartas Para dar um conselho Para uma doença Isto é verdade E eu porque tenho vinte e quatro anos E portanto Só sei do vinte e cinco de abril Pelos documentários E pela escola Isto era verdade Porque as professoras primárias Tinham realmente Um estatuto diferente Sempre que morrer a primária Era Era qualquer coisa Era um status Era um status muito grande Era a professora E o padre Na aldeia Eu por acaso Trabalhei numa aldeia Mas já depois do vinte e cinco de abril Antes do vinte e cinco de abril O primeiro ano que trabalhei Em que estava eu e o padre Na mesma casa Hospedados Portanto Era a casa melhor da aldeia E eu e o padre Estávamos ambos Hospedados na mesma casa Porque a professora e o padre E isso antes do vinte e cinco de abril Não causava Nenhum constrangimento Exatamente porque era a professora e o padre Portanto Não havia problemas De dizer homem e mulher Porque não se punha Por causa dos estatutos que tinham Sim, mas Sim, sim Professor e o padre Eram pessoas educáveis Ninguém se atreveria O caso da professora Helena Ter estado Conjuntamente com o senhor padre Na casa Não 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 Depois do vinte e cinco de abril E como disse a professora A professora era Um estatuto intocável Depois do vinte e cinco de abril E também mais recentemente Já passaram quarenta anos Desde o vinte e cinco de abril Não é tanto assim Temos visto o ensino Alterar-se Estão já ambas reformadas A professora Inácia Há dez anos E a professora Helena Há oito Quais foram as principais mudanças Que se sentiram no ensino Por exemplo Ao nível de rigor Como é que era Antigamente Tinha um exame da quarta classe Que agora foi outra vez Descritoído Não é Mas de outra forma Eu já não tive Os meus alunos Nunca trabalhei E os meus alunos Nunca fizeram exame Porque comecei em outubro Em abril Deu-se O 25 de abril E nesse ano Os exames Já não houve exames De quarta classe Houve uma coisa interessante Que eram umas provas Em que uma professora Doutra aldeia Eu estava numa aldeia Qual era a aldeia? Desculpe Eu estava em Fontes Barrosas Conselho de Bragança Pertence a Castro da Vlange E a colega de Castro da Vlange É que iria Fazer a avaliação Dos meus alunos Como entretanto Surgiram muitas palavras novas No nosso vocabulário Nomeadamente Democracia Solidariedade Nós nem sabíamos O que era isso Antes do 25 de abril Não eram utilizados Praticamente não existiam No dicionário Da maioria das pessoas Não Mas porquê? Fazia-se mesmo Para que não existissem? Exatamente Interessava o regime Que não existissem Que não existissem Já a professora Inácia Fala que a prova De quarta classe existia E era bastante rigorosa A prova Sim Eu ainda fiz exames Portanto Os meus alunos Ainda foram submetidos A exames de quarta classe E eu ainda fui membro De juros de exames De quarta classe Era um exame rigoroso E nós Aqui Eu posso falar Do nosso distrito De Bragança Tínhamos Um diretor escolar Muito exigente E muito Estava sempre Em cima dos professores Não para os ajudar Mas sempre Para lhes pôr o dedo em cima E essas provas Eram extremamente Cheias de Deixe-me passar o termo Ratoeiras Os chamados problemas Do nosso diretor escolar Desculpe interromper Esse diretor Depois mais tarde Foi saneado Por nós E foi um grupo De professoras Demacedo Que encabeçou Esse saneamento Um saneamento político Que na altura Foi assim uma coisa Comentada A nível nacional Eu posso dar O meu testemunho pessoal Eu fui contactada Por umas colegas Eu era muito nova Na altura Fui contactada Por umas colegas Mas para irmos Sanear o diretor E eu nem sabia Para o que ia Praticamente Eu já tinha uma filha E fui entregar A minha filha A minha mãe Não lhe dizendo Para aquilo o que ia Até porque o diretor Era parente da minha mãe Está também com algum receio Deixar a filha Nem sabia muito bem Para o que ia E chegamos a Bragança O diretor Entretanto Tinha sido avisado Mas não sei sequer Que eu continue Com este tema Que a professora Inácia Estava a falar Dos exames Bom só para terminar Para falar um pouco também Sim Disse que foi Falado a nível nacional Na altura As professoras Juntaram-se Um grupo grande Professoras Professores Depois chegamos A de Bragança Pedimos a colaboração Do MFA Ou seja Do BC3 de Bragança Que foi apoiar-nos Os estudantes Que na altura Já andavam no magistério Que já era Escola superior Acho eu E foram também Ter connosco Exigimos uma Reunião geral O diretor Já não apareceu Ao trabalho Tinha sido avisado Demo cedo Alguém o avisou E ele já não Estava em Bragança Nesse dia Foi os dois Subdiretores O Costa E o Massimino Recordas-te Inácia E um deles Já não entrou Já não o deixamos Entrar Portanto Foi barrada A entrada Ou melhor Estou a meter aqui Uma graça Ele estava já Dentro do edifício E nós pusemos-lo Na rua Estávamos ali Perfiladas Pelas escadas Abaixo As professoras Juntaram-se Mas um grande Número de pessoas E os militares Depois Ele saiu Olhou para nós Uma a uma Com uma cara Que hoje compreendo Ficava sem emprego Uma pessoa Que ficava Sem o seu sustento Depois Fomos para o gabinete Do diretor E aquilo já era Tudo o nosso Arrombamos as gabetas Fizemos Vimos as faltas Injustificadas Que havia Os professores Rasgamos Aquilo tudo Foi uma revolução Foi mesmo Uma revolução Foi um momento Muito marcante Na nossa vida Sentiram mesmo Apesar de estarmos Longe na capital E eu gosto de estar De ter sido lá Mas aqui Atrás dos Montes Também chegou Essa repercussão Mas este sentimento Foi no 25 de Abril De 64 Foi no ano seguinte Já foi no ano seguinte Mas estou a perguntar Se na data Do 25 de Abril Se chegaram aqui As repercussões Chegaram aqui Se a gente está Estou a um ano Da capital Eu posso dizer Eu andava 8 km por dia A pé 4 de manhã E 4 à tarde E no dia 25 de Abril De 74 Casualmente E coincidentemente O meu marido Fez exame de condução E trabalhava Na segurança social Em Bragança Ele Eu vim da escola E não sabia O que tinha acontecido Fui ter com ele Acho sempre Por volta das 5 da tarde E ele é que me disse Que tinha havido Uma revolução Portanto eu não tinha notado nada Não havia rádio Não havia televisão Não havia nada Eu fui para a escola De manhã cedo Não me apercebi de nada Depois Do 25 de Abril Eu tive algum medo Medo porquê? Porque Havia a PID Sim, sim Aquela polícia secreta Não é? E havia uma pessoa Que era ministro Na altura Que era da aldeia De Grandais Que era a sede freguesia Da aldeia onde eu trabalhava E diziam que esse senhor Se tinha refugiado Em Grandais Na aldeia dele E que vinha Os PIDs Que tinham vindo com ele E que andavam por ali Escondidos Ora eu como eu tinha Que andar a pé Cada vez que via um homem Olha lá o Alonje Eu tinha medo Eu julgava que era um PID E a Inácia A professora Inácia Onde é que estava No 25 de Abril? Eu no 25 de Abril Estava a lecionar Na Sornadela Saí de casa De manhã E o meu pai Tinha ouvido As notícias E disse Não vais à escola hoje Nem penses E eu Porquê? Não, não Houve uma revolução Muito grande em Lisboa E eu disse Lisboa fica tão longe Que aqui não chega Portanto Não Estava longe Do que poderia ter sido Não imaginou A dimensão que teria O 25 de Abril A revolução do 25 de Abril Quando o seu pai Dizia-me a dizer Que o seu pai Ouvia Duas rádios Sim, sim O meu pai Costumava ouvir A Rádio Moscovo Que era uma rádio Que, portanto Que Era antirgime E lembra-me Eu, garota pequena E a minha mãe Estás sempre a dizer-lhe Cuidado Não quero que eu Ouças essas notícias Tu não vês que a PID Pode andar por aí Porque, de facto Como a colega Helena disse O nosso grande medo Era a PID E a PID Andava mesmo por aqui Havia muitos elementos Da PID Aqui na nossa região Havia informadores Havia informadores Não faziam parte da PID Mas eram informadores Eram simpatizantes Simpatizantes E informadores Eram os chamados Bufos Eram os Bufos Eram assim que se chamavam E alguns A gente conhecia-os Perfeitamente Claro que ninguém Denunciava ninguém Nem se podia Não é? Mas havia cá E depois havia A Legião Nacional Que eu ainda me recordo Perfeitamente De haver a Legião Nacional Nós próprias Pertenciamos A uma cidade portuguesa Que tínhamos uma farda Quando eram Quando estudantes Quando estudantes tinham uma farda Sim Tínhamos uma farda Da uma cidade portuguesa Eu ainda me recordo disso Perfeitamente Do que é que se recorda mais Da uma cidade portuguesa O que é que a marcou mais A nível de ensino Talvez também Também tinham alguns Alguns Essas regras Tipo Alguns rituais Sim A cidade portuguesa Tínhamos que marchar Como um soldado E fazer E fazer E fazer A saudação nazi Era Fazíamos a saudação nazi Fazíamos a saudação nazi Na universidade Sim Sim Eu ainda me recordo Sou desse tempo Como estudante Como criança E na altura Homens e mulheres Separados Ou já na altura Já não Já não se Não se usavam Olha Como estudante Exato Como estudante Aqui no colégio Tínhamos turmas Mistas O recreio Já que eram separados Havia o recreio De raparigas E o recreio De rapazes E eu posso lhe contar Uma história Que aconteceu comigo Era o recreio De rapazes E quando chegava O 10 de junho Terminavam as aulas Só ficavam O segundo ano Do liceu Que tinha exame Que tinha que ir Ao liceu A Bragança E o quinto Eu andava no quarto ano E resolvi Ir ao recreio Do rapazes Escondida Não é assim Ninguém Interporela Curiosidade Não é claro Cheguei lá E vi que o novo horário Que tinha saído Para seguir Ao 10 de junho Dizia O diretor E um colega meu Vive cá Não vou mencionar o nome Tinha assinado De brincadeira O diretor E ele assinou o nome E eu chego ao recreio De raparigas E disse assim Ah é E aí ela é diretor Então eu e disse Diretora E chego ao recreio De raparigas E pus a diretora E assinei o meu nome Passado 2 minutos Estava o contínuo O funcionário do colégio A chamar-me Para ir ao gabinete De diretor E lá vou eu Faz favor Dar De me dar a sua mão Para me dar umas palmadas Exatamente Ele achou Que foi um abuso De confiança Uma coisa muito grave Muito grave Eu ter feito Essa brincadeira De facto Eu não lhe queria Dar a mão Para me dar as palmadas Mas depois Acabei de apelhejar Isso das palmadas Era muito comum Enquanto alunos E enquanto professoras Era muito comum Ter que dar a mão À palmatória Também ainda Sim Também ainda Não com aquele pronto Mas ainda Demos algumas palmadas Sim Teríamos que dá-las E sabe porquê? Porque Nos obrigavam A certa percentagem No nosso trabalho Tínhamos uma avaliação Por esse nosso Saudoso diretor Como os outros todos Não era só ele Que o tinha que fazer Era uma coisa implementada Por exemplo Pois com certeza E portanto Tínhamos que Muitas vezes Obrigar pela força A estudar Os nossos alunos De facto Foram bastante Sacrificados Pelos exames Como há bocado Já tínhamos falado Da quarta classe E nós professoras Também tínhamos que trabalhar Quantas horas extras demos Eu ainda sou do tempo De levar os ninos Para casa Porque vinha aí o exame E era preciso Um acréscimo de horas Para os preparar Em tudo E agora recordo-me também O meu pai Que também estudou Antes da 25 de Abril E na minha aldeia Eu sou de uma aldeia Perto de Mirandelas do Senjo E não existia Quando o meu pai Começou a estudar Na escola primária Não existia Um edifício Na escola primária ainda E como disse Também era Numa casa Que não sei se pertencesse Pertenceria à professora Era muito comum Ou também foi uma coisa Que o regime trouxe Foi isso das escolas E em todo o sítio E em todo o sítio aqui Havia escolas Havia escolas Havia aldeias que não tinham Não Não havia escola Em todas as aldeias Por exemplo Na aldeia onde eu comecei A trabalhar Não havia escola Os alunos deslocavam-se a pé Diariamente Aos cortiços Iam à escola Iam à escola Que era a sede de freguesia Só mais tarde É que passou a haver escola Porque houve um benemérito Por acaso o meu pai Que cedeu um edifício Para onde funcionava a escola Foi ele que mobilou Foi ele que cedeu o edifício Depois de pronto Conseguimos que Sernadela tivesse escola Mas só Muito mais tarde Isto estamos a falar Também de uma altura Em que se justificava De algum modo Porque havia muita população Muita população A naturalidade era Elevidadíssima Não é? Eu também trabalhei Pelo menos em três Aqui no concelho Foi Vilar do Monte Não tinha edifício Pois eu recordo muito Do meu pai A Amendoeira Não tinha edifício próprio Pois E na minha E por exemplo Na Amendoeira Os alunos de Latens Deslocavam-se diariamente A pé Para a Amendoeira Exato Isto já muito Já depois do 25 de abril Eu não sei bem precisar Em que ano foi construída A escola da minha lei Na qual eu também fiz A escola primária depois Mas eu recordo muito Do meu pai dizer isso E como éramos A sete de freguesia Pois sim Não foi no edifício Mas era numa casa Também agora Para as duas professoras Diz-se E ainda se costuma dizer Que antigamente Quem fazia A quarta classe A antiga quarta classe Saia bem preparado Porque exatamente isso Do rigor que falávamos Portanto é verdade Quem computava A quarta classe Saia lá garantidamente A saber A ler Escrever E fazer as contas Muito mais que isso Muito mais que isso O que é que se ensinava Antigamente A colega Inácia Vai-me desculpar Ela falou neste tema Eu já não sou desse tempo Como profissional Mas ela levava os alunos Para casa E tentavam De toda a maneira Que os alunos Estivessem ao máximo O máximo O que é que ensinavam A professora Inácia O que é que ensinavam Tudo Ensinávamos as aulas De ler Escrever E contar Tudo O que se ensina hoje Havia a língua portuguesa Havia o português Havia a história Havia a matemática E havia ainda as ciências Eu ainda ensinei Nessa base Claro que os ensinamentos Eram completamente diferentes Do que são hoje Era um ensinamento À base da memória Memorizar O aluno Compreendia também De certeza Porque nós esforçávamos Para que ele compreendesse Mas a memorização Estava ali presente Acho que é o que falta Hoje um pouco No ensino É memorizar E daí muita gente Também saber Todas as serras de Portugal Na parte da língua Sim Tínhamos que Era isso O ensino Era a base Da memória Era a base Da memória E a base Da persistência Não é? O que é que mudou Depois? Logo depois Do 25 de Abril Dessa revolução Houve também Claro um período De adaptação Mas o que é que mudou Imediatamente A seguir ao 25 de Abril Imediatamente a seguir Mudou logo O programa Eu ainda me recordo No primeiro ano Que trabalhei O nosso programa Era um livro assim Pequenino Com uma capa Meia laranja E depois tivemos Logo um programa Diferente Até a estrutura Da aula mudou Até a nomenclatura Das aulas mudou Nós já não dávamos Ciências Dávamos estudos Do meio Quiseram cortar logo O cordão umbilical Do antigo regime E entrar na democracia Cortou-se bastante Aí Quanto a mim Houve uma lacuna Muito grande É assim As escolas No antigo regime Estavam equipadas Quando eu comecei A trabalhar O equipamento Que a escola tinha Era exatamente Aquele que havia Quando eu fiz A escola primária Ou seja Uma caixa métrica Lá com os sólidos Geométricos E as medidas De capacidade E pouco mais Do que isso E quando eu trabalhei E muitos anos O Estado também Não se preocupou Em equipar as escolas Devidamente Portanto Também exigiam de nós Bastante Nós trabalhamos muito Então reuniões Era uma coisa Assustadora Hoje é Mas o nosso tempo Era uma coisa Assustadora Após o 25 de Abril Reuniões aos sábados Reuniões à noite Reuniões a toda a hora Mas não nos eram os meios Nós somos do tempo E eu aqui falo Pelas duas Porque até trabalhámos Juntas nesse 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 projeto Em que Voluntariamente Nós fazíamos parte De um centro De apoio pedagógico E que éramos nós Que pesquisávamos Materiais Que fornecíamos Depois às escolas Mas fazíamos-o nós Voluntariamente Depois das nossas Horas de trabalho Professor Inácio Também havia mais Entrosamento E mais entrega Enquanto o professor Exigia mais isso Exigia-lhes mais Sim Não posso dizer Que hoje não haja entrega E que não haja esse Entrosamento E que não haja Toda a vontade Dos professores Claro Nós Como a Helena disse Trabalhávamos um pouco Por Carolice E porquê? Porque não tínhamos nada Ao nosso alcance E víamos as necessidades Que tínhamos E então Esse grupo juntou-se E confeccionou materiais E esses materiais Andavam de escola em escola As colegas dirigiam-se a nós Recordas que Inácia Desculpa interromper De fazermos Não havia Máquinas fotocopiadoras Pelo menos nós Não tínhamos acesso a elas E fazíamos Com gelatina Gelatinógrafo Nós fazíamos as nossas cópias Para fazer as cópias Com gelatina Era um tabuleiro de alumínio Com uma mistura Que a gente fazia Com gelatina Neste momento Por acaso Não sei precisar Os dados As quantidades Gelatina Água Não é? Fazíamos Fazíamos a matriz Do texto Digamos assim E depois passávamos ali Naquele gelatinógrafo A folha Estada em cima Do gelatinógrafo Colávamos Tirava Ficava impresso E eram assim As nossas impressões Que era uma maneira Também de remediarem Aquilo que não tinham As lacunas que havia Na escola Depois do 25 de Abril Como já dissemos Cortou-se o cordão umbilical Com o antigo regime E mudou-se as nomenclaturas Mudou-se tudo Mas não lhes foram dados Os materiais não Não Eu posso quase dizer Que me aposentei Que deixei de trabalhar Como quase Como quando comecei Os materiais Poucos mais Tínhamos Ou nenhums Eu acho que A única mudança Que tivemos Foi Deixei de ter Quadro de giz Para ter um quadro Com Daquelas canetas De feltro Daquelas canetas Próprias Para escrever Nesses quadros De resto O material didático Que tínhamos Era insuficiente Ou quase Nuro Foi sempre Foi sempre insuficiente Mas certeza Que os alunos mudaram Como é que eram os alunos Antes do 25 de Abril E também Os materiais dos alunos Recorda-me da minha mãe Que foi levada ao aluno Os materiais Já são completamente diferentes Não é Antes do 25 de Abril O que é que os alunos tinham Levavam na sua pasta Aqueles que tinham já a pasta A sequita Mas quem já havia Quem tivesse pasta Levavam a lousa O lápis de pedra A caneta da paro Que era para escrever A tinta com os tinteiros Que havia nas carteiras Molhavam na tinta E era essa a nossa Era essa a caneta Não havia as ferográficas Nem caneta que há hoje Começaram a aparecer As primeiras Seventas Primeiros cadernos Chamados Seventas De capa Beige Com umas letras escritas Que nós Garotos Dizíamos Assim Uma coisinha Muito engraçada Ironicamente Contra o regime Sem sabermos o que diziam Claro E os Salazar é burro E não tem albardo E não tem albardo Se me perdoa o nosso Saudoso Salazar Não é saudoso Pessoa Não é em pessoa Não como governante Era isso que nós dizíamos E claro Mas sempre com medo Olha-se no jovem Pronto Também davam um pouco De pimenta à coisa Ah pois Sim Já gostávamos Também Mesmo as pessoas Que andam percebendo Muito bem Os contos Não Mas Ouvíamos E produzíamos Mas tínhamos um livro único Isto com nós Como estudantes Como alunos Alunos Sim Tínhamos um livro único Não havia a variedade De livros que há hoje Havia o livro único Tinha todas as matérias Todas as matérias O livro único Para cada disciplina O límbua do português O livro da matemática O livro da geografia Havia o livro único Para cada disciplina Para cada disciplina Que passava de irmãos Para irmãos Portanto E isso também foi uma coisa Que se perdeu E como professoras E também numa altura Em que voltamos a falar De crise E etc Portanto isso de passar o livro Não era assim tão mau Pois não Era uma maneira De poupar dinheiro Era Era uma maneira De poupar dinheiro Porque hoje Não é fácil Quando chega setembro Digo eu Comprar Todo o material escolar Que é necessário Para que um filho Frequente a escola E antigamente não Os pinhas de problema Antigamente não Antigamente passava De irmãos para irmãos E em relação Mesmo aos alunos Mais insubordinados Depois do 25 de Abril Sim E muito mais Na medida em que Os alunos Após o 25 de Abril A mensagem da liberdade Foi deturpada Não é? E de liberdade Significava poder fazer tudo E então Os nossos alunos Tornaram-se um pouco Mais rebeldes Um pouco mais Difíceis De De lidar De lidar Dar a mão A palmatória A palmatória Também se utilizava Mais Outras que usariam Também havia Esse mito De que quem não Batia Quem não era Exigente Quem não era Má Não era Boa professora Também Mas Os nossos alunos Do antes 25 de Abril E o após 25 de Abril De facto Obrigavam a que nós Não fôssemos tão dóceis Como Sim Portanto Depois do 25 de Abril Viveu-se ali Uma altura de Insobernação Muito conturbado Um período muito Um período conturbado Conturbado E eu posso dizer Que aqui Concretamente O nosso concelho E por acaso Estávamos na mesma Zona Na mesma linha Eu trabalhava em Carrapatas E a colega Inácia Trabalhava na O corti Sermadela E O MFA Instalou-se Nos cortiços Mas em grande força Tem algum motivo em especial Não saberem se cá Precisando Sim Sim O motivo que o MFA Se instalou nos cortiços Foi devido A querer Haver apropriações Quer de propriedades Quer de habitações Houve um grupo Que se formou Apoiado Portanto O grupo foi muito grande A revolta Foi muito grande A invasão A aldeia Foi muito forte Eu estava nessa altura A trabalhar Na Sermadela O MFA Entrou-me Pela sala Dentro Olhou para as fotografias Dos nossos governantes E disse E que estão ali Aqueles a fazer Abaixo com eles E foram eles mesmos Que os tiraram E que os enfiaram Para debaixo Do estrado Da escola E isso aconteceu Depois do 25 de abril Isso foi logo no ano a seguir Logo no ano a seguir O MFA Esteve muito tempo Nos cortiços E visitavam a escola Muitas vezes Portanto não havia Um clima de estabilidade Ainda se vivia Mesmo depois do 25 de abril Era Era um clima De grande instabilidade Mas também sabe Eu aí também tive algum Algo medo Algum receio Porque era assim Eu estava em Carrapatas E estava na escola E de repente parava Um tanque de guerra Era um tanque de guerra Um tanque de guerra Aqui na nossa Sim, sim, sim Eu tinha uma irmã Que te está em Viana do Castelo E para ela Isto é quase Utópico Mas isto acontecia Para mim Com 24 anos de semana Para a porta da escola Parava um tanque de guerra Para a porta da escola E saiam os soldados Vejo três soldados Ou algum graduado Com as armas Com a metralhadora Com a metralhadora Sim, com a metralhadora Eu tinha 20 e poucos anos Na altura E a primeira vez Que vi aquilo E sim Vi aquelas botas enormes A entrar-me pela sala Dentro Eu senti medo E ele só me diz assim Como disse a colega Inácia Também tiraram as fotografias Dos governantes E tinham autoridade Para fazer isso? Na altura Era um período de revolução Tinham Era um pouco Aquele clima de instabilidade Que eu dizia Ou seja A revolução dos cravos Deu-se sim senhor Mas depois houve um certo abuso E houve também Uma tentativa Sentia-se também Uma tentativa De ir abaixo Outra vez com a democracia E voltar com Eu não diria Ir abaixo com a democracia Não Acho que não Mas como foram os militares Que fizeram o 25 de abril Propriamente Se calhar Queriam talvez Um pouco mais Poderiam Não sei Aí não posso dizer Sei que muitas vezes Imensas vezes E com elas também Acontecia Às 4 da tarde Por exemplo O nosso horário de saída Era às 6 Às 17h35 E por exemplo Às 3h30 da tarde Entravam Por a porta dentro Ninguém pedia licença Nada Chegavam a pé de mim Professora Faz favor Ponha as crianças na rua Vamos fazer uma RGT E eu? Uma RGT Uma reunião geral De trabalhadores Ah Tocavam o sino O povo juntava-se As crianças iam embora E eu como vinha no comboio Sim, sim Não podia participar Nessas reuniões Vinha para a rua E ficava ali Debaixo de uma árvore Que era por acaso Um lilás Um lilás zero E então ficava ali Ou chovia Ou fazia sol Eu estava ali Até a hora do comboio E eu recordo-me Que elas Porque também vinham no comboio Eu não A minha irmã Vinha também no comboio E juntávamos-nos depois De carrapatas para aqui No comboio Mas isso aconteceu Não foi uma vez Muitas vezes Sim Esse ano foi um ano Assim um bocadinho conturbado Foi exatamente no ano Do tal saneamento político Que eu disse há bocado Professora Inácia Foi um ano difícil Para elecionar O pós 25 de Abril Eu não posso dizer Que tenha sido Um ano difícil Foram aqueles momentos Que a Helena acabou Descrever Que o tornaram difícil E na minha localidade Concretamente Um pouco mais difícil E muita agitação Porque o MFA Estava ali Dias E dias E dias Não só o MFA As forças de polícia De Bragança Governador civil Etc Todas essas entidades Permaneciam ali Estavam ali sediadas Estavam ali Em tempo E os alunos Claro Com toda esta agitação Andavam agitados E também Voltando ao início Da nossa conversa E quando falávamos Do estatuto Da professora Do status De ser professora primária Os pais das crianças Também deduzam Que estivessem Nalgum alarmismo Também as procuravam Para saber Aquilo que se passava Achavam que Lhes podiam dar informações A professora primária Também teve uma âncora Importante Sim, sim Pediam informações O que é que se passava Como é que ia ser Será que nos comem Os meninos Porque o mito Também existia muito Por aí Que nos levam As crianças Porque Portanto Passar de uma ditadura Para uma democracia Implica Algum Alguma Preparação Que não houve Que não houve Exato Foi uma coisa repentina Exatamente Foi um movimento Pronto Repentino E então as pessoas Tinham medo Então Democracia Comunismo Comunismo Russos Russos comem as crianças Comem Entre aspas Sim, sim Que podiam Várias crianças Exatamente E aí também havia Algum medo Claro que nós aí Também tivemos um papel Importante Em desmistificar Este tipo de situações Também havia algum medo De pronunciar-se A favor da democracia Mesmo depois do 25 de Abril Antes Logicamente Como já havia informadores E sabiam onde estavam os bufos Sabiam quem eram Tinham rosto Mas Depois do 25 de Abril Naquela altura Havia algum medo ainda De dizer Que declarar-se Não 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 Pelo contrário Antes pelo contrário As pessoas sentiram Uma libertação Sentiram Tinha uma vontade De gritar Liberdade 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 Olha Olha Eu recordo-me Eu acho que também Estavas presente No segundo ano Portanto O primeiro de maio Dia do trabalhador Em Portugal Não se celebrava O primeiro ano Que se celebrou Foi exatamente No 25 de Abril De 74 Eu nesse ano Não vivia cá Portanto Não sei o que é Que se passou aqui Mas no segundo ano Portanto Em 75 Eu já vivia cá Porque eu sou natural De Macedo Sim, sim A festa Foi enorme Era um O povo Cantar Não era a grã De Vila Morena Era uma gaivota Voava, voava Cantámos Corremos Macedo inteiro E também não era Tão grande assim Me recordo Além da praça Na praça das Eiras Para cima Era uma multidão imensa Toda a gente A cantar Grande o labir A gaivota Mas com um espírito fraterno Com um espírito de unidade Depois os partidos políticos Alteraram um bocadinho Esse sentimento De Que nos irmanava Sim, mas Acho que Helena Foi bom Que houvesse partidos políticos Sim, eu não estou a dizer isso E que se fossem criados Os sindicatos Que até então Não podiam estar Ah, também acho Que é uma coisa importante Que temos a dizer Nós somos do primeiro sindicato Somos do primeiro sindicato De professores De professores Da Zona Norte Foi criado em que ano? Conseguem precisar Logo em 1974 No dia 11 de maio Salvo erro Nós tivemos uma reunião Na Casa do Povo Foi, foi na Casa do Povo Que nós ficámos filiadas Ao sindicato Casa do Povo de Pregança De Macedo Cavaleiros No dia 11 de maio De 1974 Professora Inácia Professora Helena Estamos mesmo a terminar O nosso tempo Desde já agradecemos muito Que tenham participado Connosco nesta conversa Em cerca de um minuto Conseguem dizer-nos 25 de Abril Sim ou não Pros e contras O que é que pensam sobre isto? 25 de Abril sim 25? Sempre 25 de Abril Sempre Mas Só Nem que mais não seja Por tudo Mas pela qualidade de vida Que hoje as pessoas têm 25 de Abril Sempre Mesmo as condições dos alunos Também melhoraram Depois de 25 de Abril Totalmente 25 de Abril sempre Viu ao 25 de Abril Mas Diz a professora Inácia Para terminarmos Eu sinto o 25 de Abril Mais longe E sem esperança Neste momento Devido ao tempo É preciso fazer renascer O 25 de Abril É preciso que o 25 de Abril Renasça E que o espírito dele volte Porque o espírito de 25 de Abril Está a ficar Muito longe Bom Nós estamos mesmo A terminar o nosso tempo A professora Inácia E a professora Helena Desde já Agradeço muito Terem vindo Obrigada a nós Muito obrigada Por terem partilhado Estas histórias connosco E as crónicas Regressam então amanhã Com novos convidados Muito obrigada A Rádio Onda Libre Vai levar até si Uma emissão especial Através da crónica A Vida Antes e depois Do 25 de Abril Assinalando os 40 anos Da revolução Que pôs fim Ao Estado Novo E abriu caminho À instauração Do regime democrático Em Portugal Uma data Que marcou Um virar de página Na história de Portugal E à qual Vamos dar especial destaque Ao longo da semana Que antecede O dia 25 de Abril Ao completarem Quatro décadas Sobre a revolução De Abril De 1974 Oiça E participe Na emissão especial De 21 a 24 de Abril Na Rádio Onda Livre Das 10 às 11 horas Com repetição Das 17 às 18 Em cada Constituição Igualdade O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena